Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Dioza Cosméticos. Eu sou a Rose, diretora-geral da Dioza Cosméticos e proprietária da rede de saúde da BNC. Estamos no mercado há 10 anos. 10 anos não é 10 dias, né pessoal? Então, bastante bagagem, bastante história para contar para vocês. E hoje eu quero falar com vocês sobre um kit da Dioza Cosméticos que é campeão de vendas. Mas Rose, por que esse kit é campeão de vendas? Porque ele é maravilhoso. Isso mesmo, é um kit de uso profissional. Se você é da área da beleza, está perdendo a oportunidade. Porque esse kit, você consegue, com esse kit aqui, gente, faturar no teu salão mais de 5 mil reais. Investindo muito pouco. Investindo apenas R$159,90. Isso mesmo. Com R$159,90, você consegue levar para a tua casa esse kit de uso profissional ou para o teu salão, tá? E ter um ótimo faturamento. Não só você que tem salão. Você também que tem, que atende a domicílio. Você que está começando na área da beleza. É muito importante, você que está começando na área da beleza, gente, começar com produtos bons. E a gente sabe, quem está começando não tem muito dinheiro para comprar marcas renomadas. Então, lembra de usar, porque aqui você vai ter produtos de uso profissional, produtos com alta performance, com muita qualidade e um preço muito acessível. Isso mesmo, gente. Um preço muito bom. Nós somos fabricantes de cosméticos. Você vai estar comprando direto da fábrica, sem intermediários e vai conseguir ter um ótimo rendimento no teu salão. Então, vamos falar sobre esse kit aqui, campeão de vendas. O que vem nesse kit? Vem um litro de shampoo. Esse shampoo, gente, é um shampoo hidratante. Então, ele é bem perolado, bem consistente. Não resseca o fio. É muito importante você não usar shampoo que resseca o fio do cabelo da sua cliente, tá? Então, o shampoo da Diasa Cosméticos Super Reconstrução é um shampoo hidratante. É um shampoo perolado, com um pH equilibrado, que não vai ressecar o seu cabelo ou o cabelo da sua cliente. Vem também, nesse kit, um quilo de máscara. Isso mesmo, gente. Essa máscara aqui tem um cheirinho maravilhoso. Um cheirinho de perfume cortado, que deixa aquele cheiro gostoso no cabelo da sua cliente. Aquele cheiro maravilhoso no seu cabelo também, porque a gente, que é mulher, gosta de fazer o tratamento e sentir o perfume capilar no nosso cabelo. Então, o perfume dessa máscara é muito bom. E ela tem aquele efeito teia. Olha só aquele efeito teia, que ajuda muito na reconstrução do fio. Aquele cabelo ressecado, sem brilho, sem vida. Aquele cabelo que está precisando de um socorro. Eu te garanto que essa linha, esse kit, vai te ajudar muito. Além disso, tem nesse kit a queratina líquida. Isso mesmo, gente. Vem meio litro de queratina. Sabe de que serve a queratina? Seu cabelo tá emborrachando. Aquele cabelo que fez média, que passou por um processo de exploração. Quando você faz isso, ele quebra. Em algum momento, ele vai quebrar. Então, pra você evitar que esse cabelo quebre, você já entra com a queratina líquida, com cistina. Isso mesmo, gente. A nossa queratina, ela é bem líquida. Então, ela penetra mais profundamente no fio, tá? Trazendo um resultado imediato para aquele cabelo que está quebrando. Aquele cabelo que está emborrachando. Mas, Rose, conta pra mim como que eu vou faturar 5 mil reais com esse kit. Gente, é muito simples. É muito fácil. Você está perdendo dinheiro. Quer começar um negócio? Compre o kit. Você sabe escovar bem? Sabe fazer tratamento? Atende a domicílio. Atende as suas vizinhas. Atende os seus parentes. Vamos ganhar dinheiro, mulherada. Vamos empreender com os produtos que a gente usa cosméticos. Como que eu faço, Rose, então, pra ganhar 5 mil reais com esse kit? É muito simples. Esse kit, ele rende 100 aplicações. Isso mesmo. 100 aplicações. Você vai usar 10 ml de shampoo pra cada lavagem. É o suficiente. E vai usar 10 gramas da máscara. E a queratina nem se fala. Você vai apenas borrifar. Acredito que duro mais do que 100 lavagens, tá? Então, se você cobrar 50 reais. Rose, estou começando na área da beleza. Estou atendendo a domicílio. Vou cobrar muito barato. Vou cobrar 50 reais. 50 reais, você atende 100 clientes. Porque o kit rende 100 clientes. Pronto. 100 clientes. A 50 reais, você faturou 5 mil reais. É muito fácil, gente. Basta ter força de vontade e querer. Você que está com o seu salão parado. Compre o kit. Faz uma mega promoção no seu salão. E você vai ver o retorno financeiro. Esse kit é vendido no nosso site. Confete grátis no estado de São Paulo. Olha só, gente. Apenas 159,90. E você consegue comprar o kit no nosso site. Confete grátis no estado de São Paulo. Como que eu posso usar esse kit, Rose? Me ensina como que eu vou utilizar. Existem três maneiras de você utilizar esse kit. Uma delas é como reconstrução. Você vai lavar o cabelo com shampoo. Vai aplicar a queratina. Vai deixar agir por 10 minutos a queratina. Uma dica. Não use o pente para desembaraçar o cabelo na hora que você aplica a queratina. Porque esse cabelo pode estar muito sensibilizado. A queratina não vai trazer a emoliência que você precisa para pentear esse cabelo. Então você apenas aplica a queratina. Deixa agir 10 minutinhos. Agiu 10 minutinhos, você não vai enxaguar o cabelo. Você vai aplicar a máscara reconstrutora junto com a queratina. Isso mesmo. Vai agir mais 10 minutinhos no cabelo da sua cliente. E agora vai uma dica de ouro aí do teu salão ou para você que vai fazer o tratamento em casa. Uma fonte de calor. Isso mesmo. Use uma fonte de calor. No salão eu indico você comprar um aparelhinho de ozonioterapia. Isso mesmo. Por quê? A fonte de calor ela vai abrir a cutícula. Abrindo a cutícula esse produto vai penetrar profundamente nesse fio, nessa escama que está totalmente danificada e você vai ter já um resultado imediato. Rose, não tenho nenhum aparelho de ozonioterapia. Não tenho dinheiro agora para investir na ozonioterapia. O que eu faço? Simples, gente. Usa uma toalha. Isso mesmo. Uma toalha quente. Com essa toalha quente você coloca no cabelo. Deixa agir 2 minutos. Ela vai esfriar. Coloca mais 2 minutos. Deixa agir por 6 minutos a toalha quente. Você vai sentir uma diferença gigante. Vai fazer um efeito maravilhoso. Esse cabelo vai ficar muito hidratado, muito reconstruído. Essa aqui é a etapa de reconstrução que eu estou ensinando para vocês. Para finalizar esse tratamento, você finaliza com água de morna para fria. Você pode também fazer uma cauterização com esse kit. Mas como você vai fazer uma cauterização simples? Você vai lavar com o shampoo. Vai aplicar a máscara. Vai deixar agir 10 minutinhos. Coloca a fonte de calor. Inxágua a máscara. Aplica a queratina. E aí você vai escovar e pranchar com a queratina. Você vai fazer uma cauterização quente. Vale muito a pena. O cabelo fica maravilhoso. Depende muito da avaliação que você vai fazer. O cabelo está precisando de cauterização? Faz cauterização. Está precisando de reconstrução? Faz reconstrução. Está precisando apenas de hidratação? Você vai usar apenas o shampoo e a máscara. Gostaram? Então entra lá no nosso site. Já faz a sua compra. Segue o nosso canal e dá um joinha para a Rose. Beijos e até o próximo vídeo.